A partir de agora, entrevista gravada por Glauco Faria. Nós vamos fazer contato agora com o mestre em Economia Social do Trabalho pela Unicamp e doutorando em Economia pela UNB, André Calistri. Tudo bom, André? Tudo bom, Glauco. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Bom, nós vamos falar a respeito da medida provisória publicada no último dia de 2020 pelo presidente Jair Bolsonaro, restringindo o acesso ao benefício de prestação continuada. Mas, antes disso, eu queria que você explicasse o que é o benefício de prestação continuada, o BPC, qual a sua finalidade e como ele foi incorporado ao nosso sistema de proteção social, André? Bom, Glauco, o BPC, como todo mundo chama o BPC, ele foi criado, estava previsto desde a Constituição de 88. Ele era um mecanismo que complementava a questão da seguridade social pela lógica de dois fatores. Você teria, vamos dizer assim, você tem uma vida laboral, que você trabalha e tal, mas numa sociedade, em tese, as pessoas deveriam ter condições de pagar pela sua aposentadoria durante o período de trabalho, se aposentar e ter uma aposentadoria digna na velhice. Essa é a condição ideal. O problema é que, numa sociedade como a nossa, que é extremamente desigual, tem heranças históricas muito profundas, escravismo, concentração de terra, muita informalidade do trabalho, esse princípio, que é um princípio de que, olha, você pode financiar no mercado a sua aposentadoria, ele não vale para todos, né? Na verdade, ele não vale para a maioria dos trabalhadores, né? Então, a grande maioria dos trabalhadores no Brasil ou tem uma trajetória de vida laboral que é muito recortada entre carteira assinada, não carteira assinada, e aí ele não consegue contribuir direito e chega no final da vida laboral dele, ele não consegue se aposentar. Ou é o trabalhador rural, né? Porque era muito comum na Constituição de 88, naquele período. Você tinha uma massa imensa de trabalhadores rurais que não estavam protegidos de nenhuma forma, né? Ou são trabalhadores pobres ou a pessoa com deficiência, né? Então, que tem dificuldades inerentes, né? O BPC, ele estava previsto na Constituição de 88 como um mecanismo de assistência social que complementaria a questão da previdência quando o trabalhador não conseguisse contribuir para ela durante a sua vida laboral, seja por ele ser uma pessoa com deficiência, seja ele ser uma pessoa, no caso, idosa pobre, né? Então, o BPC, ele funciona da seguinte forma, tem duas formas principais de acesso ao BPC. Uma é você ser uma pessoa com deficiência, essa é uma forma de acesso, que pode ser feita a qualquer momento, né? Desde que comprovadas as questões, né? Que não consegue... Tem todas as questões que... Os requisitos para você ter acesso ao BPC como portador, né? Como pessoa com deficiência. Ou, o segundo caso é, ao completar 65 anos, você tem uma renda per capita domiciliar de um quarto de salário mínimo, para baixo, né? Ou seja, você pega toda a renda daquele domicílio, divide pelo número de pessoas, se for abaixo de um quarto de salário mínimo, é o critério para você ter acesso ao BPC. Isso, assim, grosso modo. Tem vários outros critérios, mas, basicamente, são esses dois, né? E ele foi... Ele estava previsto na Constituição de 1988, mas só foi regulamentado em 1993, com a Lei Orgânica de Assistência Social, em que você começou a, de fato, estruturar o sistema de assistência social. E, naquele período, ele não era muito visto, né? Não era um programa muito relevante, basicamente porque ele ainda estava se estruturando, né? As pessoas estavam começando a se aposentar ali, dentro do regime novo da Constitucional, e também, fundamentalmente, porque o salário mínimo, que é o que paga o BPC, ele era muito baixo naquele período, né? Era algo em torno de 200 reais, então, o impacto fiscal de uma política daquela era considerada pouco relevante e tal. Mas a questão é que ele foi se estruturando aos poucos, e com o período de aumento do salário mínimo que a gente teve, principalmente entre 2003 até 2015, né? Esse benefício, ele começou a ganhar muita musculatura, né? E não só ganhava musculatura, como fazia cada vez mais sentido o aprofundamento dele, né? Por exemplo, graças ao BPC, hoje, a pobreza extrema entre idosos, né? Ela é praticamente zerada, sabe? Ela é muito próxima de zero, é muito diferente da pobreza extrema nas outras faixas de etárias, na sociedade, basicamente pela atuação que o BPC tem, né? E com um pagamento, com um aumento aos reais do salário mínimo, o salário mínimo cresceu mais de 70%, né? No período Lula e Dilma, em termos reais, né? Então, ele passou a ser um benefício que começou a estruturar famílias, principalmente famílias de regiões muito pobres, né? Então, você tem uma série de regiões que não tinham acesso a nenhum tipo de benefício público, que começaram a ter acesso a essa renda, graças à estruturação do BPC, e tem vários, tem inclusive municípios inteiros cuja renda principal é o BPC, né? Não é só município do Nordeste, né? O Nordeste usa muito também o BPC, é verdade, mas todas as regiões têm acesso ao BPC, né? A que menos tem é o Sul, né? Mas o Sudeste tem muito beneficiário do BPC, o Nordeste também, o Norte, ele é mais ou menos bem distribuído entre as regiões do país, não é só uma coisa do Nordeste, como tem muita gente que olha isso com um certo preconceito, né? E hoje o BPC, ele paga mais ou menos 4 milhões e meio de benefícios, tá? Sendo que metade disso, um pouco mais da metade, são pessoas com deficiência, né? 2 milhões e meio, e 2 milhões e pouco são os beneficiários idosos pobres, né? Então, o BPC hoje ele é distribuído mais ou menos assim, né? Um pouco mais da metade deles são para pessoas com deficiência, um pouquinho menos da metade são os idosos. E ele tem um orçamento anual mais ou menos próximo de 60 bilhões de reais ao ano, né? O que é um orçamento muito maior, por exemplo, que o Bolsa Família, por causa basicamente da estrutura do benefício que ele oferece, que é atrelado ao salário mínimo, né? Mas é um benefício que dificilmente você poderia pensar uma sociedade bem estruturada sem ele, sabe? Eu diria dois, assim, benefícios na seguridade social são absolutamente fundamentais, né? O benefício de prestação continuada, porque ele tira o idoso pobre da pobreza, o que é uma questão de solidariedade muito profunda, né? E também a pessoa com deficiência, né? Ela também não desampara a pessoa com deficiência. E a outra parte também, que não é o assunto aqui, mas é bom mencionar, é a aposentadoria rural, que também funciona sob critérios distintos da aposentadoria normal, urbana, e que a pessoa vai contribuindo e tal, e que também foi muito importante para o resgate histórico de um país que passou, sei lá, quantos anos com base em escravidão, com alta concentração de terras, de uma população imensa vivendo no campo sem nenhum tipo de proteção, e a Constituição de 88 veio sanar essa deficiência histórica. Agora, o Congresso Nacional, ele aprovou, no ano passado, o aumento de um quarto do salário mínimo para meio salário mínimo em relação aos critérios de legibilidade, para as pessoas terem acesso ao BPC. Mas, no último dia do ano, o presidente Jair Bolsonaro editou a medida provisória 1023, que, na verdade, restabelecia como critério de acesso o valor de um quarto do salário mínimo, que, na prática, tirou ali 500 mil pessoas da possibilidade de ter o BPC. Que impacto você vê dessa medida, ainda mais nesse cenário de pandemia, e também quando a gente tem, André, um salário mínimo que não tem reajuste real, ou seja, o teto para o acesso ficar ainda mais baixo? Olha, tem um... Primeiro o seguinte, vamos colocar as coisas realmente como aconteceram, né? O Congresso aprovou o limite novo, né, de meio salário mínimo, mas ele foi judicializado, tá? O governo judicializou e ganhou a ação no Supremo, que impediu a aplicação desse limite novo. Então, na prática, não haverá exclusão pelo limite, porque o limite que estava sendo utilizado era o de um quarto do salário mínimo. Não se chegou a utilizar o limite do meio salário mínimo, tá? Então, essas pessoas que vão ficar de fora, na verdade, não entraram no sistema, tá? Isso é importante. Não quer dizer que elas não deveriam ter entrado, mas é importante colocar essa questão, tá? Outro ponto importante é que, para além da questão do limite do acesso, tem vários outros pontos no BPC que precisam ser melhorados. Você tem uma fila muito grande ainda para receber do benefício das pessoas que já têm acesso aos critérios, tá? Tem uma questão aí que eu acho muito importante, eu acho até mais importante do que a regra de acesso agora, né, é garantir a vinculação do salário mínimo do benefício, porque, a todo momento, aconteceu isso na reforma da Previdência, tem sempre acontecido uma tentativa de desvincular o benefício do BPC do mínimo, né, do salário mínimo, o que eu acho que seria muito ruim para esse benefício, porque ele é um benefício que garante a vida de uma pessoa que não tem condição ao trabalho, então é importante ele pagar o salário mínimo. É diferente do Bolsa Família, por exemplo, que também é um programa extremamente importante, mas o Bolsa Família, por exemplo, ele é voltado para famílias que têm condição de trabalho, então ele complementa a renda do trabalho, né, ninguém vai imaginar que as famílias vivem só de Bolsa Família, isso é uma questão rara. A maioria das famílias usa o Bolsa Família como complemento da renda do trabalho, o que não é a mesma coisa do BPC, o BPC é para pessoas que não têm condição de trabalho, né, então, ou por esgotaram essas condições na velhice ou porque tem alguma deficiência que impede ele de trabalhar. Então, nesse sentido, hoje eu avançaria muito nessa vinculação constitucional do benefício ao salário mínimo. E, Glauco, você tem razão, essa questão da parada, né, de você ter aumentos reais de salários mínimos, ela é realmente muito preocupante, tá. Nós não tivemos a mesma situação que foi, por exemplo, no golpe militar, né, o golpe militar foi muito parecido com o período atual, né, você teve no período do segundo governo Getúlio Vargas até o Jango, né, políticas sucessivas de aumento de salário mínimo, que depois vem o golpe militar, aí o salário mínimo, ele cai muito o valor real dele no plano de estabilização que é executado logo no início. Há um arrocho salarial mesmo, inclusive do salário mínimo no período da ditadura militar. O golpe de 2016 foi um pouco diferente. Você teve também 10 anos aí de aumento de salário mínimo sucessivos, né, que vem um golpe institucional, que não foi um golpe militarizado, mas foi um golpe congressual, um impeachment sem nenhum tipo de comprovação de crime de responsabilidade, mas esse novo regime não foi capaz de arrochar o salário mínimo, mas ele congelou em termos reais, o salário mínimo não tem aumentado em termos reais desde 2016, tá. Isso já é suficiente para ter um retorno do aumento da desigualdade, porque o salário mínimo, ele é um farol de rendas na nossa economia, tá. Tanto o trabalhador formal, que a maioria recebe o salário mínimo, quanto o trabalhador informal, que pode até receber menos que o salário mínimo, a renda desses dois é, de certa forma, direcionada pelo valor do salário mínimo. Então, se o valor do salário mínimo sobe, todas as rendas da base da sociedade, elas aumentam, né, e isso gera uma redução da desigualdade. O efeito dessa, de uma política de valorização do salário mínimo, pelo menos no Brasil, é uma redução da desigualdade pessoal, da distribuição da renda, né. Então, se você para de crescer o valor real do salário mínimo, ele ainda, a desigualdade para de cair, que foi exatamente o que aconteceu. A partir de 2016, o índice de Gini, que é a desigualdade medida pela distribuição pessoal da renda, voltou a subir, né. E isso está relacionado, claro, com a própria crise econômica, mas também com o bloqueio de novos ajustes reais do salário mínimo. E muita gente aí fica falando que o salário mínimo está alto. Eu não acho, né. Do ponto de vista histórico, se você pega o salário mínimo desde 1940, nós ainda estamos num nível inferior ao que foi 63, por exemplo. O salário mínimo de 1963 era, em termos reais, maior do que era hoje. E se você pega, por exemplo, as pesquisas do Diese, que mede o salário mínimo necessário, que é o que deveria ser um salário mínimo para sustentar, de fato, uma família, ele ainda é algo próximo de quatro vezes e meia o que é o salário mínimo hoje. Então, nesse sentido, ainda há um espaço muito grande para o crescimento do salário mínimo. Os salários no Brasil ainda são baixos, né, e por causa disso a desigualdade é muito alta no país. Então, se você quer ter uma rodada nova de redução da desigualdade no país nos próximos anos, tem que ter uma política consistente de crescimento do valor real do salário mínimo, além, combinada, claro, com outras políticas, como políticas de emprego, políticas de estruturação do mercado de trabalho e uma reforma tributária progressista e progressiva, né. Com esses elementos, você conseguiria ter um retorno da igualdade, uma redução da desigualdade muito forte. E o BPC está atrelado a tudo isso, porque o BPC é a dinâmica do salário mínimo aplicada a idosos pobres. Então, ele tem um efeito dentro da sociedade muito dinâmico, né, porque o contrário, a ausência do BPC é um idoso pedindo esmola na rua. Essa que é a questão. Porque essas pessoas, ou uma pessoa com deficiência pedindo esmola na rua, né, essas populações que eram muito comuns no Brasil pré-constituição de 88, elas praticamente desapareceram antes da crise de 2016. Alguns voltaram depois da crise, né, mas elas, você não via idoso pedindo esmola na rua em 2012, 2011, ou pessoa com deficiência, eram casos muito raros. Mas isso, o BPC tem um efeito muito importante nessa questão, sabe, e tem a ver com a solidariedade social, com pactos que a gente tem que ter de democracia, né, que não só, se você deixa para que as pessoas recebam aquilo que elas têm capacidade de contribuir, né, que é um mantra, né, dos economistas liberais, as pessoas têm que receber por aquilo que pagaram, não somente, né. Essa é uma ideia que pode parecer uma ideia justa, mas numa sociedade injusta, né, como a nossa, desigual, é uma ideia que perpetua profundamente desigualdades, né. E uma das desigualdades mais cruéis que a gente tem na nossa sociedade é a desigualdade da dignidade na velhice ou na incapacidade do trabalho, né. Felizmente, a Constituição de 88 endereçou esse problema com muita energia e o que nós vivemos hoje é o resultado disso, né. Não é uma política barata, desculpa aqui que quase caiu meu celular, não é uma política barata, é uma política cara, tá, mas é uma política necessária à realidade brasileira. E acho importante você fazer essa distinção entre as finalidades do BPC e do Bolsa Família, porque o BPC já foi ameaçado na reforma da Previdência e também voltou a ser ameaçado quando se discutiu aí a criação do programa social do governo Bolsonaro, chamado de Renda Cidadã, teve outros nomes também, nunca houve uma proposta objetiva, mas em vários rascunhos que foram aventados ali, existia a possibilidade de substituição do BPC, por esse programa. Mas, na verdade, pelo que você está falando, inclusive, não tem como substituir, porque seriam programas de finalidades distintas e um segmento da população, que são os idosos, as pessoas com deficiência, que estão nessa situação de pobreza, acabariam ficando sem a cobertura necessária para suprir as suas necessidades, né, André? Sim, ao menos que você pagasse um Bolsa Família próximo do mínimo, o que seria... É um sonho de muita gente, inclusive de gente da esquerda. Eu até defenderia um programa de renda básica que pagasse um salário mínimo universalmente para todas as pessoas. Quem seria contra um programa desse? A questão é que ele é inviável, tanto política quanto economicamente, nós na sociedade. Nós não estamos nesse nível de amadurecimento para garantir uma renda básica cidadã, como eles estão... Alguns dizem, né? E, inclusive, os defensores sérios da renda básica sabem disso. Pega, por exemplo, o próprio senador, ex-senador Eduardo Sufessi, né? Ele tem clareza de que você vai chegar numa renda básica a partir de programas específicos de renda, como o Bolsa Família, como o BPC, que vão ao longo de um processo muito pesado e difícil de civilização da nossa sociedade, né? Você vai chegar num futuro em que todos os que precisam receber um benefício, recebam, tá? Então, assim, eu sou favorável à universalidade dos benefícios para aqueles que precisam, tá? E não dá para dizer, né, que um idoso de 65 anos com renda domiciliar inferior a um quarto salário mínimo, não dá para dizer que essa pessoa é autossuficiente, né? Que ela pode simplesmente desfrutar da velhice sem nenhum tipo de benefício, tá? Muito menos uma pessoa com deficiência grave que não consegue ter acesso ao mercado de trabalho, tá? Então, essa questão é fundamental. E, claro, e também não posso admitir que famílias inteiras, né, com filhos, inclusive com crianças pequenas, tenham rendas inferiores à linha de pobreza, né? Então, para cada problema, a gente tem um programa, tá? O Brasil, ele estruturou a sua seguridade social com multiplicidades de programas, né? Que é o jeito mais correto de fazer, né? Por quê? Porque os problemas são múltiplos e você não consegue resolver tudo com uma coisa só, né? É muito fácil pensar numa renda universal, mas se você for estruturar, de fato, uma renda universal para todo mundo, você vai dar 200 reais para todos os cidadãos brasileiros, né? Isso, 200 reais vai fazer diferença para uma família pobre, extremamente pobre, não vai fazer diferença nenhuma para uma família de classe média, né? E muito menos para um idoso com uma família para sustentar e não tem condição a trabalho. Então, assim, a solução de um único programa para todos os problemas, né? Ela é inviável, ela é um mito, né? Que se cria do Estado liberal de que você pode suprimir toda a seguridade social, seja ela seguro-desemprego, não é só o BPC. Eles querem acabar com o seguro-desemprego, eles querem acabar com o abono salarial, eles querem acabar com todos os programas estruturados para proteger problemas diferentes, né? E criar um programa novo sem capacidade, fôlego, para resolver a multiplicidade dos problemas que a gente tem no Brasil, né? Então, essa discussão, ela é uma discussão, na minha opinião, muito estéreo, né? Nós deveríamos, antes dessa, de ficar saindo por aí achando que a gente pode resolver tudo numa tacada só, ir resolvendo programa a programa, que esse é o jeito certo de fazer, né? O BPC pode melhorar? Ah, pode, vamos melhorar o BPC, mas o centro da questão tem que ser o problema. O problema social é o que dirige o programa público, não é a eficiência fiscal desse problema. Isso é um erro muito comum entre economistas, que leva a desastres sociais, né? Porque a questão fiscal, ela é um meio para você conseguir atacar o problema. Ninguém aqui está propondo fazer gasto público sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de eficiência, não é isso, né? Mas se você não coloca o problema na frente da política pública, eu quero resolver o idoso pobre que não consegue trabalhar. Esse é o problema. E se eu não coloco isso na frente, eu coloco na frente, olha, eu quero criar um programa novo de renda sem gerar gastos adicionais nenhum, o que é um mito, entendeu? Não tem como fazer isso sem você perder a dimensão mais importante da política pública, que é resolver a vida das pessoas que não conseguem resolvê-las pelo mercado. Então, essa dimensão do planejamento, que é uma dimensão que era muito cara à Constituição de 88, que foi se perdendo entre os economistas nos anos 90, e hoje ela está num nível insuportável, porque está ameaçando o tecido social brasileiro, essa dimensão precisa ser desresgatada para a gente entender de fato o que é possível fazer e como a gente pode avançar na Seguridade Social, no Estado de Bem-Estar Social, que é aquilo que está preconizado pela nossa Constituição. Ou vamos mudar a Constituição, tem gente que acha que é isso, entendeu? Mas a nossa Constituição de 88, que é o que está valendo, ela estabeleceu o princípio da Seguridade Social como acesso a benefícios. E o princípio da Seguridade Social, ele é muito distinto do princípio do seguro social, que é o que os liberais sempre querem. Só para, não sei se a gente tem tempo, mas eu queria só discutir essa ideia muito rápido, né? O seguro social é o acesso ao benefício por aquilo que você pagou, entendeu? É como você compra o seguro. uma previdência urbana do RGBS, ela é um seguro. O trabalhador faz a contribuição na alíquota do salário dele, ele vai ter acesso ao benefício de acordo com as regras no período tal. E o Estado tende a financiar menos esse tipo de política pública. Inclusive, a previdência urbana nos períodos de crescimento econômico, ela é extremamente superavitária. essa é a lógica do seguro. Ela é boa? Ela é boa, mas ela não resolve o problema social. Por quê? Porque uma parte dessas pessoas vão chegar na velhice e não vão ter condições de ter pago o seguro, a apólice do seguro. Então, aí vem o princípio da seguridade, que é uma coisa montada no pós-guerra, nas sociedades desenvolvidas, que é o segredo do capitalismo de bem-estar. A seguridade é o seguinte, olha, você vai ter o acesso a uma vida digna, não importa se ela seja pelo mercado, é melhor que seja pelo mercado, mas se não der para ser pelo mercado, a sociedade vai pagar esse seu acesso. E esse acesso vai ser pago de uma forma inteligente. Os pobres têm que ter mais acesso em relação aos ricos. Então, assim, é um acesso progressivo ao benefício para que você consiga resolver um problema que o mercado não consegue resolver. Então, essa é a ideia de seguridade. só que o problema da seguridade é que ela envolve em alguns momentos uma certa tensão muito forte com o mercado. Uma previdência que tem o princípio da seguridade nela, que tem a solidariedade e que proteja os idosos pobres e os trabalhadores rurais, ela é uma previdência que precisa ser financiada por impostos. Não dá para fazer isso na base do seguro. e, por causa dessa dimensão, dessa necessidade de financiamento contínuo da previdência, é que se cria grupos de interesses que tentam sempre atacar essa política pública. Por quê? Porque, a partir do momento em que o Estado, ou melhor, a sociedade, por meio dos impostos, financia a aposentadoria daqueles que não conseguem se aposentar pelo mercado, isso gera uma distribuição de recursos dos ricos para os pobres. E, numa sociedade desigual, isso tende a gerar políticas de veto, especialmente dos privilegiados, das classes dominantes, contra o sistema de seguridade, porque é um sistema que, em algum momento, vai tirar as grandes riquezas dos muito ricos e distribuir para os muito pobres. E essa é a crueldade da nossa sociedade. Você faz uma reforma da Previdência, por exemplo, com base na dificuldade, em dificultar o acesso do trabalhador comum ao sistema previdenciário. E, por exemplo, o centro da desigualdade na nossa Previdência nunca foi o regime geral de Previdência Social. Foi o regime público. E não só o regime público, o regime público militar, que esse é o que mais gera desigualdade dentro do nosso sistema previdenciário. E qual foi a categoria na nossa sociedade que ampliou seus privilégios dentro da reforma da Previdência Nova foi a categoria militar. Então, isso mostra uma sociedade extremamente avessa a princípios redistributivos, a solidariedade social, a manutenção do tecido social e a correção de justiças históricas. infelizmente, os idosos pobres e as pessoas com deficiência acabam entrando no meio dessa arena em desigualdade de capacidade de lutas, porque são pessoas desorganizadas, são pessoas que não têm acesso a meios na mídia e tal para defender os seus interesses e acabam ficando para trás num processo de reforma que aprofunda desigualdades, como é o que tem acontecido no Brasil desde 2016, com reforma trabalhista, reforma da Previdência e assim por diante. André, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e nós vamos continuar acompanhando essa discussão, inclusive, a respeito do BPC que deve ser travada no Congresso Nacional. Muito obrigado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.